A região amazônica a gente tem como base, não tem jeito, é Belém. Belém, considerado até muitos anos como a metrópole do norte. Era quem irradiava na Amazônia todo um perfil cultural, perfil histórico de comportamento na Amazônia, especificamente. Eu como sou da Amazônia, na realidade eu trabalho já há muitos anos com humor regional, onde a gente evoca o linguajar, o jeito, o trejeito do nosso caboclo ribeirinho. Achei muito interessante o que o professor João Lúcio falou. A cabocada, ela surgiu diante de tanta opressão, de tanta miséria, de tanta situação difícil. Mesmo a Amazônia tendo uma riqueza, um manancial extraordinário de águas, de peixes, de frutos silvestres, na qual, de alguma forma, a gente tinha como uma garantia de sobrevivência, que não era muito fácil mesmo para aquele período. E a Amazônia, no seu contexto, de um território continental, de longas distâncias, mas estava ali nós, brasileiros, garantindo a língua, garantindo a cultura, como falou o professor Antônio Barbosa. Foi imposto português. E se fala português hoje, do Iapoque ao Chuí. Então, eu me sinto muito enriquecido com a vossa apresentação dos senhores aqui nessa comissão, dizendo sempre da importância para quem é republicano, quem tem essa noção de que o país, na realidade, não é só o centro-sul. A Amazônia, pela sua importância não só mineral, mas cultural, a gente se sente importante quando se tem um trabalho nesse perfil, nessa envergadura. E eu estou muito satisfeito. Mesmo porque quem passou por um banco de escola, ele recebe a história como um conto só. Não tem emoção, não tem aquele perfil de quem está aqui expondo, de dizer da importância dos documentos históricos que precisam ser digitalizados, que precisam ser colocados à disposição para que os pesquisadores, para que aqueles que se interessam pela história do Brasil, em específico aqui, no caso hoje, a Cabanagem, que foi um movimento no estado do Pará, que antigamente o estado do Pará era toda essa região norte, né? Depois, em 1943, com o decreto, Getúlio Vargas criou os territórios, os estados foram se compondo, e assim está aí hoje o que a gente conhece como Amazônia. Inclusive, até o sotaque nosso do estado do Amapá, se parece com o estado do Pará, porque nós já fomos parar com o decreto, através da criação dos territórios, em 13 de setembro de 1943, Getúlio Vargas brindou o Brasil com mais estados da federação, que eu queria que tivesse até mais, para ver se a gente tinha mais representatividade, e que para que a gente pudesse ter muito mais força para fazer com que essa nossa Amazônia, que é um patrimônio do povo brasileiro, seja respeitada e considerada. Eu agradeço muito, são as minhas palavras. Brasília em Destaque